Foi realizada a triagem do Ginásio Petuchão e ocorreu tudo bem. Diante disso, o Instituto que estará realizando as consultas, eles passaram a data que amanhã estarão presentes aqui e serão feitas essas análises e consultas de todos aqueles que passaram pela triagem. Secretário, onde esta consulta acontecerá? Será realizado no PSF1, que fica localizado em frente à Igreja Congregação. E quais são os horários? Como vai funcionar esse atendimento ali no PSF? Vai ser realizado durante os dois períodos, período matutino e período vespertino, até finalizar todos aqueles que passaram pela triagem no Ginásio Petuchão. Bom, secretário, e como funcionarão essas consultas ali no PSF? São já estabelecidos horários marcados e são 20 pessoas por hora. Bom, e é importante a gente mencionar a questão de documentação. É necessário, o que é necessário esses pacientes apresentarem? Esses pacientes já entregaram, todos eles já haviam encaminhamento parado aqui na Secretaria de Saúde, né? Então, todos eles já têm o encaminhamento e serão entregues para o médico para essa consulta. A Secretaria espera realizar quantas consultas na data de amanhã? Estavam programadas 260, mas houveram aproximadamente 50 faltas, né? Então, nós esperamos ser atendidas 220 pessoas.